Semana passada quem esteve nesse local foi o Leandro Max, e o Leandro Max com o Rafael Fidense, hoje a Halime tá com outro Fidense, com o Fabinho, casa véia abandonada na Gustavo Maciel, perto da Praça Rui Barbosa. Os nóia de novo fizeram fumaceiro por aí? Exatamente, viu Rodrigo. E dessa vez foi na noite de sábado. O fogo pegou na edícula dessa casa. A princípio, como você disse, a gente já noticiou aqui no Balanço Geral, né, um incêndio no dia 23 de julho na casa, aqui na parte da frente. Vou até sair aqui da frente da câmera pro Fabinho mostrar pra vocês. Então, a princípio, a gente já falado quase, né, na terça-feira passada, quase uma semana, que o incêndio tinha sido aqui na parte da frente dessa casa. Bom, na noite deste sábado, deste último sábado, o incêndio, então, foi na parte da edícula, viu Rodrigo? Tudo indica, sim, que eram moradores em situação de rua que estavam nesse local, tá? No dia 23 foi devido a um desentendimento que um deles ateou fogo na casa, mas dessa vez, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, tudo indica que foi a mesma situação, a mesma coisa, viu Rodrigo? Bom, os vizinhos, então, né, viram aquelas chamas, tudo pegando fogo aqui nessa casa, na quadra 5 da Rua Gustavo Maciel, na noite de sábado, chamaram, então, Corpo de Bombeiros. Eles vieram aqui, fizeram trabalho, ficaram aqui cerca de 20 minutos, ninguém se feriu, de acordo com informações que temos. Bom, controlaram as chamas, isso tudo aconteceu, então, na noite de sábado, na quadra 5 aqui da Gustavo Maciel, bem próximo à Praça Rui Barbosa, tá, viu Rodrigo? E também temos informações, tá, de outros incêndios na nossa região, viu Rodrigo? Agora eu falo de um incêndio em Pederneiras, que deixou um canavial destruído. Foi ontem, segundo informações prestadas pela Defesa Civil Municipal, trata-se de um incêndio criminoso, que ocorreu uma propriedade particular lá na cidade de Pederneiras. Essa propriedade também possui uma equipe treinada na prevenção e também combate ao fogo criminoso ou mesmo acidental, eles já estão acostumados com esses tipos de incêndios, viu Rodrigo? Tais áreas particulares já possuem, inclusive, monitoramento feito por cinco câmeras instaladas, em pontos estratégicos e satélites, que cobrem os 130 mil hectares de canaviais na região. Bom, a equipe, então, de combate ao fogo é formada também por 54 caminhões-pipas e 208 brigadistas treinados, que são colaboradores ali das agrícolas associadas às canas. É, ali na região de Pederneiras tem muita plantação de cana-de-açúcar, né? Bom, a Prefeitura de Pederneiras solicitou, então, a compreensão e solicita, né, a compreensão e a colaboração dos moradores e reforça o compromisso com o bem-estar de todos, pois atear fogo é crime. Bom, temos, então, essa situação aqui em Bauru, temos essa situação em Pederneiras e também vamos falar, viu Rodrigo, de um incêndio em Jaú. Dessa vez, os incêndios, então, são notícias lá em Jaú. Nesse domingo, por volta das 11h30 da manhã, o fogo atingiu o bairro do Campo. As imagens são impressionantes. Devido ao tempo seco, as chamas se espalharam rapidamente. Os bombeiros só conseguiram controlar as labaredas por volta das 12h30 da tarde. A equipe da Secretaria de Proteção e Defesa Civil também estiveram no local e ninguém se feriu. Bom, esses são os casos, né, esses três incêndios que foram registrados no fim de semana, Bauru, Pederneiras e Jaú. E vale relembrar, né, atear fogo é crime. Volto com você, Rodrigo.